Vamos agora conversar com o pesquisador Diego Fernando, da Escola de Enfermagem M. Serlau Braz, porque está começando, breve, a sexta semana do aleitamento materno. Diego, bom dia, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Otávio. É um prazer também estar aqui novamente, aqui na Panorama. É um prazer também com os ouvintes. E a gente veio aí novamente esse ano falar sobre a semana do aleitamento materno. Vamos falar do objetivo da semana do aleitamento materno? Exatamente. O objetivo da semana do aleitamento materno é levar a informação sobre o aleitamento materno à população e aos profissionais e aos acadêmicos de enfermagem. Então, nós fazemos essa semana todo ano. Esse ano nós estamos na sexta edição, a sexta semana do aleitamento materno, para levar toda essa informação e todo esse conhecimento que é necessário de uma coisa que, aos poucos, está sendo perdida nos dias de hoje. Como é que é o conteúdo, a estrutura dessa semana? O que é que acontece? Certo. A semana, esse ano, ela vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Nos dois primeiros dias, nos dias 28 e 29, essa semana ela vai ser para os profissionais de enfermagem e para os acadêmicos de enfermagem. Serão fornecidos palestras, alguns cursos a eles, lá na escola de enfermagem mesmo. E no dia 30 de agosto, nós vamos fazer, na sexta-feira, na Praça Central da cidade, como se fosse uma feira de ciências, com vários estandes, com os acadêmicos de enfermagem e profissionais de enfermagem, levando esse conhecimento, essa informação à população, diretamente lá na Praça Central da cidade. Sobre que tipo de conhecimento e de informação vocês vão passar? Todas as informações sobre a amamentação, o aleitamento materno... A importância disso. A importância disso, falar sobre o leite materno, falar sobre as complicações da amamentação que podem ocorrer, as dificuldades de uma mãe para amamentar, sobre o leite, a constituição do leite, porque é importante, dentre outras várias coisas e, ao mesmo tempo, se a gente detectar algum problema, a gente pode estar fornecendo assistência em saúde dentro dessa parte ali já. Agora, no dia 28 e 29, você falou que são palestras, é como se fosse assim um congresso. Exatamente. Voltado para profissionais e para acadêmicos. Isso, exatamente. Quais os profissionais e os acadêmicos? Pessoal da área médica e área de saúde em geral? Então, todos são convidados a participarem do dia da abertura das palestras. Nós temos, tem que fazer a inscrição, no caso, lá na faculdade mesmo. As inscrições já estão abertas? Já estão abertas, podem ser feitas lá no CAINF e vai ser cobrada uma taxa desses profissionais para poder participar. Essa taxa, essas inscrições já estão abertas? Podem ser realizadas. O pagamento é realizado no ato da inscrição? No ato, exatamente. Essas inscrições podem ser feitas até o dia da abertura, ou seja, até o dia 28? A semana anterior, para a gente poder preparar tudo direitinho. Então, não adianta se inscrever no dia 28, que já não tem mais vaga, né? É. A não ser que não tenha preenchido o número suficiente. Quantas vagas são? Para o curso, dentre todos os acadêmicos e profissionais, nós abrimos 40 vagas. Então, o pessoal tem que correr, hein? Isso, mas é mais voltado mesmo para os profissionais e acadêmicos. E aí são dois dias de palestras? Isso, dois dias. Certificação? Exatamente. Vai ter o certificado de participação. Muito bem. E para o pessoal que é acadêmico, vale até o currículo, né? Vale exatamente para o currículo. Muito joia. Então, dia 28 e 29, as inscrições são feitas como? Lá na Faculdade de Enfermagem mesmo, lá no CAINF. Pela internet tem jeito? Não, não. Tem que ser presencial. Que documentos que se leva? Não, não. Só deixar o nome e, no caso, se já for profissional, deixar lá, é acadêmico ou o profissional que é, se interesse, né? E no dia 30 de agosto, cai que dia da semana? Cai na sexta-feira. Na sexta-feira, na praça, vocês vão colocar... No período da manhã, exatamente. De que horas a que horas? Das oito horas ao meio-dia. Das oito ao meio-dia. Isso. Só na parte da manhã, então. Exatamente. Vários estandes? Com esses estandes para difundir as informações para a população. Vai ter aqueles panfletos informativos? Com certeza nós vamos ter alguns... Muito legal. E tudo que precisar. Se a gente detectar também, igual falei, nós vamos encaminhar lá para o posto, lá do CAENF. Pois é, isso que eu ia perguntar. Se você... A pessoa. Vai ter, assim, um... Vai ter algum tipo de exame oferecido para a população? Não. Essa aí a gente vai estar exclusivamente, lógico. A gente vai colocar uma aferição de pressão arterial. Isso a gente já faz lá com uma constância, algumas sextas-feiras. Agora, as gestantes, ou as novas mamães, ou quem vai ser mamãe, interessada em mais informações, se quiser, é como você colocou, encaminhe ela para o CAENF. Isso, pode estar. Se estiver com alguma dificuldade, algum problema, por exemplo, leite empedrou, ou não está conseguindo, o neném não está mamando, não está conseguindo pegar o peito, pode estar procurando lá o CAENF, que fica na faculdade de enfermagem mesmo, no prédio da faculdade, que a gente pode estar oferecendo essa orientação para minimizar e solucionar esse problema. É isso aí. Então, vamos repetir aqui. Sexta semana do aleitamento materno, do dia 28 a 30 de agosto, as inscrições já estão abertas. Tem informações no site da escola? No momento não, mas já está para entrar. Está para entrar. www.ewb.br. As inscrições estarão lá. 28 a 30 de agosto, sendo que no dia 28 e 29, é um tipo de congresso para acadêmicos e profissionais dentro do auditório da escola, que, aliás, é um auditório espetacular. E dia 30, Praça Vencem-Lau Braz, sexta-feira, no período da manhã. Exatamente. Mamães, novas mamães e mamães que já são veteranas, que estiverem com problemas, podem passar lá e pegar informações com o pessoal da equipe. Não só as mamães, mas a população em geral para, sei lá, para a tia, para o conhecido, para a vovó, para o vizinho, para todo mundo. É importante, porque tem muita vovó que tem aqueles hábitos antigos, pensa que está certo, mas é bem assim, né? Exatamente. E lá nós vamos conseguir desmistificar todas essas lendas. É isso mesmo, é isso mesmo. Diego, valeu, obrigadaço, cara. Sucesso lá, tá ok? Ok. Conversei aqui com o pesquisador Diego Fernando, que é o coordenador da Semana do Aleitamento Materno, que acontece na semana, entre os dias 28 e 30 de agosto, promovido pela Escola de Enfermagem Vencem-Lau Braz.